Alô, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta falando sobre este momento digital, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os clubes têm sentido a falta da torcida desses jovens nos estádios e não só aqui no nosso país, no mundo inteiro e também nas diversas modalidades. Temos o Tiago Correia e o Lucas Faria, de 10 anos. Lucas, deixa eu perguntar para você, já que comecei com o Tiago na primeira parte, vou começar com você aqui na segunda parte. Você, quando não vai ao estádio, seu pai, sua mãe, que leva você para ir ver o seu time de coração, que é o Fluminense, não vai por quê? Pensando, por exemplo, numa violência, na dificuldade do transporte, por que você deixa de ir ao estádio? Dependendo do local do jogo, mesmo pelo transporte. E também tem vezes que, clássico, assim, minha família evita de me levar por questão de violência. Por causa de briga, né? Aí prefere ficar em casa acompanhando pela televisão, seria isso? Sim, a gente sempre tem, dependendo do clássico, a gente faz um churrasco, na casa do meu avô e começa a assistir o jogo. Entendi. E você gosta de praticar o futebol? Joga futebol? Você é da Guerreirinho, não é, Tricolor? Sim, sim. Jogo futebol toda segunda e quarta, de 18 a 19, e eu gosto muito de praticar o futebol. E você é aluno de qual escola? Você está em qual ano? Eu estou no quinto ano do ensino fundamental. E qual é o nome da tua escola? Qual é a escola? É a escola ampla. Ampla. Ela fica em qual bairro do Rio? No bairro de Pilares. Ah, em Pilares. Perfeito. Ô, Tiago, a resposta do Lucas, que é um garoto de 10 anos, né? Uma criança. Ele diz que, às vezes, os pais preferem não levá-lo para o estádio, dependendo do jogo clássico, temerosos aí que ficam por causa da violência. Esse também pode ser um dos motivos do afastamento dessa geração? Não tenho dúvida. Eu acho que isso é uma realidade, talvez, que é particular de cada país, mas a gente vê no Brasil hoje, enfim, algumas torcidas organizadas sendo banidas do estádio e essa parte da violência, não só da insegurança direta dentro do estádio, né? Mas, muitas vezes, da própria sociedade, dependendo de qual localidade, o bairro que o jogo ocorre, ou até distância, isso acontece muito. E isso, com certeza, é uma parte de contribuição que já vem de algum tempo, até antes da tecnologia, de afastamento um pouco das crianças aí do futebol, né? A gente está falando propriamente do futebol, mas você tem experiência, você mora nos Estados Unidos há uma década e meia, né? Há 15 anos, no vôlei, no basquete, na NBA, na natação, no futebol americano. Como é que tem sido isso para os Estados Unidos? Você tem encontrado esse êxodo? É muito interessante você trazer isso, porque é exatamente isso. Acho que essa realidade que a gente estava descrevendo, ela não é um privilégio do futebol e nem do Brasil, mas sim de todas as ligas esportivas. E o que a gente está visualizando, assim, aqui o esporte, diferentemente talvez do Brasil, da América Latina e até um pouco da Europa, ela sempre tem uma visão de empresarial, de entretenimento. Eles, muito, muito desde cedo, eles, a gente diz que normalmente eles visualizam como negócio primeiro e como uma celebração esportiva de emoção depois. E eu acho que no Brasil é o contrário, a gente vem pelo coração e pelo amor pelos clubes e depois pensa um pouco na parte do negócio, de como fazer aquilo se tornar uma coisa que possa crescer e possa aflorar e possa fazer investimentos que são necessários hoje no futebol. O que acontece, o que está ocorrendo muito aqui é a visualização de que o esporte, ele não compete, a liga não só compete com a NBA, com a NFL, NBA do basquete, com a NFL do futebol americano ou com a MLB, que eles falam aqui do beisebol, mas eles são uma competição por atenção das crianças com entretenimento. Então, o competidor dele é a Disney, é a Pixar, é a Disney+, que é o Netflix, é a Frozen, são essas marcas que estão competindo pela atenção das crianças. E por isso um pouco da nossa proposta de sair do campo esportivo para o campo de entretenimento. O que seria isso? É a gente pegar e criar marcas voltadas para o público infantil, que não seja necessariamente o Flamengo, mas o Flameguinhos conecta ao público infantil totalmente voltado. E aí criar opções de conteúdos que sejam tão, que entretenham tanto quanto o que existe numa Netflix, ou num Galinha Pintadinha, ou num Turma da Mônica no Brasil, o Badauzinho Brasileiro, mas que de alguma forma conecte de novo a marca Flamengo. Porque essa é a competição, são conteúdos feitos sob medidas para essas crianças, com marcas feitas sob medidas para essas crianças no campo digital. E essa é a nossa proposta, um pouco. Aqui nos Estados Unidos a gente viu, por exemplo, a NFL fazendo algumas parcerias a NBA, a NFL de futebol americano, a NBA do basquete com a Marvel, por exemplo, botando aí partes do Capitão América ou do Homem-Aranha, de alguma forma mesclando esses personagens, já nessa busca de conectar com essa nova geração. Ô Lucas, você já entrou em campo alguma vez? Como mascote? Já, já entrei com o Nenê na estreia dele pelo Fluminense contra o Bahia. Você disse que entrou em campo com o Nenê quando ele estreou pelo Fluminense e o que mais? Em 2019 contra o Bahia. Ah, 2019, beleza. E qual foi a tua sensação? Porque uma coisa é você estar em casa, se assistindo pela televisão, você está mexendo no celular, outra coisa é você estar ali dentro do estádio, dentro do campo de jogo, onde os teus ídolos estão ali jogando. Como é que foi essa sensação de ver a torcida no estádio e você estar ali do lado do Nenê? E estava no Fluminense, hoje ele está no Vasco, né? Mas eu acredito que o teu amor a ele seja o mesmo, né? A tua admiração pelo Nenê seja da mesma situação. É uma sensação sem igual, é insubstituível. E você prefere estar lá então do que em casa? Sim, prefiro muito, mil vezes, estar dentro do estádio, ainda mais dentro de campo, né? E a sensação realmente é muito boa. Bem, Tiago, você vê, por exemplo, o Lucas, ele teve essa oportunidade, que não é qualquer, não é sempre que uma criança tem essa oportunidade de entrar com um ídolo dele, que é o Nenê, quando ele estava no Fluminense, em 2019. Eu acho que isso tem que ser passado para essas crianças, para esses adolescentes que gostam de ficar ali em casa, na internet, né? Não que eles não devam ficar, não é isso. Mas é preciso ter aquele outro lado, né? Do social, desse amor, dessa paixão e ver o ídolo bem de perto. Qual é a tua opinião em relação a isso? Pô, 100%. Assim, eu acho que é fundamental. O campo digital, ele tem que agregar, mas ele não vai nunca substituir essa paixão, esse amor pelo clube e pelos jogadores, que no fundo são super-heróis de carne e osso, né? A gente pensa em grandes super-heróis lá de fora, eles existem, estão ali todo domingo, toda quarta-feira jogando e fazendo aí, mostrando os super-poderes deles, fazendo gols e os jogos que são. Então, por exemplo, a gente está agora com um projeto com a Flá TV, hoje o nosso conteúdo também está disponível lá na Flá TV, e é um projeto que vamos começar por volta de maio desse ano, e que vamos trazer crianças de escolas em comunidades carentes, que tiverem o melhor resultado educacional, de a sua idade, vindo às classes, melhorando as notas, vamos trazer eles para ter uma experiência dentro do Maracanã, com os nossos personagens do Flamenguinhos, o Beto, a Lulu, a Queca, e também ter a experiência de entrar no campo, ver os jogadores, ver o vestiário, fazer parte daquele ambiente ali. Muitas dessas crianças nunca tiveram oportunidade, hoje com os preços dos jogos muitas vezes inacessíveis, mas além de parte da população brasileira, vão poder fazer parte disso, e eu acho que fazer essa conexão do digital, que elas acompanham muitas vezes a gente na Flá TV ou nos canais, com o nosso conteúdo, com a parte física, que é a experiência do jogo. Ô Lucas, você gosta dessa área da comunicação. Você já teve a oportunidade de participar de algum programa, de alguma transmissão, por exemplo, da Flú TV? Já, já participei em uma transmissão e uma entrevista. No jogo contra o Boa Vista, no Campeonato Carioca desse ano, eu estive lá comentando e fiz uma entrevista. Você fez uma entrevista com quem? Eu fiz com a Carla, Carla Matera. Ah, com a Carlinha Matera. Foi minha colega da Rádio Tupi. Nós trabalhamos juntos na Super Rádio Tupi. Ela cobriu o Fluminense, à época, pela Super Rádio Tupi. E como é que foi esse teu entendimento? Porque ela também tem um filho. Eu não sei qual é a idade dele. Ele tem mais de 10 anos. Acho que ele deve estar hoje girando em torno de 12 ou 13 anos, a Carlinha. No caso aí, como é que foi esse teu entendimento com ela? Cara, ela me tratou super bem. A gente foi fazer um turno em Laranjeiras e depois foi para gravar entrevista. Foi uma... Um dia inesquecível. Que bom. Você chegou aí na sala de troféus do Fluminense? Fui, fui, sim, na sala de troféus. Fui conhecer o gramado. Foi muito legal mesmo. E já foi no CT do Carlos Castilho, do Fluminense, onde o Fluminense treina? Não, ainda não fui. Tenho vontade de ir em um desses treinos abertos, mas nunca fui. Entendi. Você tem vontade de ir lá conhecer? Tenho, tenho, sim. E gosta do Abel como técnico? O que você acha do Abel como treinador? Cara, eu acho que ele, no começo do ano, veio fazendo um trabalho muito regular, com 12 vitórias consecutivas e eu acho que ele está caindo um pouco ao rendimento. É, está caindo ao rendimento. Mas nesse jogo com o Fluminense, com o Botafogo, no Campeonato Carioca, que o Fluminense venceu, tem a vantagem agora enorme no jogo agora, para decidir quem vai para a partida contra o Flamengo na final do Carioca. As mudanças dele surtiram efeito, tanto que o Fluminense teve um bom placar. Eu venho falando muito sobre o jogo contra o Olympia, mas eu acho que o jogo contra o Botafogo foi, sim, um jogo muito bom. Acho que as mexidas dele adiantaram muito o Fluminense. É, tanto que isso foi, inclusive, reconhecido não só por ele, como pelo próprio grupo, que vinha de derrota, né? De eliminação na Libertadores. Ô, Thiago, o Lucas está aprovado para trabalhar em televisão? O que você acha, rapaz? Mais do que aprovado, mais do que aprovado. Uma total desenvoltura aí. Está sabendo tudo o que está acontecendo recentemente com o Fluminense. Está antenado, né? Está antenado demais. Foi super aprovado. Muito bom. Thiago, o que você pode falar mais dessa área de streaming? Você acha que a tendência realmente é crescer? Porque isso tem um custo, né? Por exemplo, os assinantes, eles pagam a assinatura da TV a cabo por mês, ou da Sky, da anteninha e tudo mais, isso em relação ao Brasil. Mas ainda tem que pagar também o sistema pay-per-view. E o torcedor tem reclamado muito. O Brasil está vivendo esse momento de inflação. Você acha que, mesmo assim, ainda tem como crescer nessa área? Eu acho que esse movimento do streaming, né? Essa possibilidade do streaming criou uma grande ruptura do mercado como era antes, né? E nessa fase de transição dessa ruptura, eu acho que há ajustes, né? De todos os diferentes competidores do mercado, diferentes plataformas, para ver quem vai ser o grande vencedor, né? Eu acho que a gente ainda está nessa fase de grandes mudanças estruturais. Você vê agora o Flamengo lançando a Flá TV+, com o Campeonato Carioca. Você vê outras empresas de mídia, como a Record e o SPT, transmitindo competições ao longo, na própria grade deles de horário. Eu acho que esse movimento é um movimento que não tem volta. Está acontecendo no mundo inteiro e o Brasil não é diferente. Mas ainda tem um caminho aí para a gente conseguir realmente ver qual seria a nova estrutura entre todos os competidores, quem serão os vencedores que conseguirão agregar talvez uma parte de conteúdo que justifique a assinatura dos seus clientes, né? Mas é um movimento, com certeza, sem volta em todo mundo. Beleza. Por hoje é só. Nós estamos encerrando o Arena Esportiva, com esse tema muito importante, que é o tema da internet. Enquanto os jovens estão se afastando de estádios, ginásios, quadras, em função da internet, deixando de torcer pelo Clube de Coração, não só no Brasil, mas também no exterior. E contamos com o Tiago Correia, que é especialista na área de estratégia e desenvolvimento, e do Lucas Farias, torcedor, símbolo do Fluminense, criança de 10 anos, que também participou com a gente. Tiago, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Tá certo. Obrigado a você, Tiago. Lucas, muito obrigado pela sua participação e que o Fluminense, quem sabe, possa ser campeão carioca, em homenagem a você e a todas as crianças. Se Deus quiser, o prazer é meu. Tá jóia. Então tivemos aí o Lucas Farias, de 10 anos, e o Tiago Correia. Você pode acompanhar tudo através do nosso site, alerje.rj.gov.br, pelo canal 12 da NET, na aberta, canal 10.2. e também nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho